Fala galera, vou mostrar pra vocês um pouco do meu trabalho aí, lendo as partituras de harmonia nesse programa de TV que eu trabalho gerando salvação. Tamo junto, acompanha aí. Tem um loop aí de entrada, depois vou fazer todas essas frases juntos aí. Parte A, preenche essas frases de semicolcheia, um groove, né? Uma levada. Crescendo aí, vai descansar antes do B, vai entrar no B, uma levada. Tá escrito ali, banda, né? Acho que é banda. Vai preenchendo essas semicolcheias aí. Mais um compasso vazio, vai preencher novamente. Crescendo aí, vai ir pro C. Um pouquinho mais pesado, né? Pegar a segunda parte da música, um refrãozinho. Esses espaços vazios aí de partitura, dos compasso vazio, o produtor te dá mais ou menos o toque de levada que você quer. Como a música tá pra frente, você vai criar várias levadas, né? Assim, pensando numa levada pra frente. Aí tem uma frase aí, o TUT. Isso, mais uma vez. Você vê que pediu pra descansar ali em cima, né? Só voz, né? Vou ficar marcando só no Chimbal aí. E vou voltar depois ali onde entra a batera, a bumbo, marcando ali, né? No próximo. Aqui a gente entrou marcando. Continua, três compasso marcando. No quarto compasso vai crescer. No próximo compasso cresce. E vem banda pesada. Aí... Aí é só vir normal. Fazendo a levada normal. Na pegada da música. Você vê que lá na frente vai ter outro TUT, que é uma frase que todo mundo faz junto, né? Esse próximo aí já é um TUT. Agora, isso. Mais um. No E aí você vê que descansa. E lá em cima tá escrito GROOVE. Você continua no GROOVE. Normal. Esses compasso vazio todos aí. E aí você vai embora. Lá na frente tem mais uma frase novamente. Antes do F. E vai ficar só voz. Tá escrito lá em cima só voz. Vai fazer a frase. E só voz. Tá escrito lá. Você só marca no Chimbal. Aí o produtor pede. Tá escrito ali. Só BUMBO. No próximo. Aí. Só BUMBO. Aí você faz umas caixas. Uns pratos pra preencher. Depois você dá mais uma crescida pra ir finalizando. Isso. Agora levada normal do pop rock. Aí vai descansar depois. Aí. Finalizou. É isso aí galera. Se inscreve no canal aí. Tamo junto. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri